Vou começar de novo aqui, que a porcaria da Oi aqui me fodeu. Aqui está o modelo, termoquim, precedente, esquema, diagrama. O esquemático, diagramas, tá? Aí começa alguns modelos. São 104 páginas, tá? Aqui falando, detalhes do que funciona ou não, assim, o que vai funcionar para você aí. Falando das conexões, para onde vai a parte mecânica, elétrica, controlador SR4. Ó. Deixa eu puxar mais para baixo aqui, porque o troço não demora muito. Ó. Assim. Vai falando da parte elétrica, os componentes da parte elétrica. E o que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Falando da tubulação de combustível, né? Os filtros, as conexões de filtro de combustível. É os esquemários, tá? Esses são a parte mais mecânica. Assim, é... Mecânica, como eu vou dizer melhor, é a parte elétrica, mecânica de combustível e de refrigeração. Aqui fala, ó. Parte do conector, tá vendo, ó? Os conectores do SR4, no controlador, lá o painelzinho. Painelzão, quer dizer, né? A parte, ao outro lado dele, ó. As conexões, o que que faz cada uma, as numerações, tá vendo? E a parte elétrica, ó. Essa aqui é a parte 300, é 230, 440, como é que se liga. Os... A parte eletrônica conectada à parte elétrica. Do 380 a 440. E aqui vai falando, ó. Tem diodos, resistores, falando cada diodo aqui, parte deles, né? Aqui são os componentes que tem falando aonde que fica, em qual posição da placa. Fala bem pra caramba, cara. É fácil. Não é difícil, não. Esse aqui é um outro esquema. É sobre a mesma máquina, mas de outro jeito de se ver, tá vendo? É... Fica mais fácil. Mas tudo com as letras e as conexões, as numerações, aonde que vai tudo. Tá ok? Tá vendo, ó. A ligação é em 460. Aqui a outra parte falando aonde fica os conectores, o que que faz cada conector. Porra, é mole, maluco. Se o cara não conseguir acertar com isso aqui, ele... Só se o cara trabalha com padaria, cara. Carpentaria. E nunca viu, porque... Porra, a troça é mole, mole, cara. Aí, show? Tchau. Tchau.